E o professor tem as alunas ou as atletas que fazem yoga para poder potencializar esses resultados abdominais? Não. As meninas que fazem e competem, as meninas que competem aí no wellness, no biquíni, elas são obrigadas a fazer isso. Tanto o fisiculturista masculino também é obrigado a fazer isso. E a capacidade que eles têm de fazer esse hipopressivo, que tem algumas manobras, tudo. Eu falar para vocês, estamos num bate-papo gostoso aqui, eu acordo todo dia de manhã, meu despertador desperta três vezes. Na segunda vez eu já me acordo, eu sei que vou ter que levantar depois, eu começo a fazer hipopressivo. E era uma coisa que eu criticava, briguei até, briguei academicamente com alguns alunos. E hoje, essa aluna que eu briguei, a gente faz a pesquisa. Eu tiro o chapéu para ela. Então a gente tem que ter um pouquinho de humildade e sair um pouco da caixinha, né? Porque as mulheres, se elas querem ter uma linha abdominal legal, a gente precisa ter esse trabalho de hipopressivo. Tanto é que eu estou estudando isso e com todas as minhas personagens aqui eu faço. E ainda estou fazendo até pior, meu senhor, eu sou nem louco, né? Eu estou fazendo já liberação miofacial com hipopressivo. E estou fazendo as atletas também. Então é uma coisa que, ó, o rendimento muda totalmente. E todo mundo fala assim, ah, não, ficar treinando abdominal não adianta. Você tem que ter a gordura que vai mostrar. Mas quando uma pessoa não tem gordura e não consegue, porque elas têm que chapar. Não, elas vão tomar, ah, toma esteroide. Elas ficam lá sem tomar carboidrato, faz zero carbo. Tudo isso daí é uma estrutura da competição. Não tem que discutir, né? É a estrutura da competição. Vai ficar, vai zerar o carbo, vai fazer a super hidratação. Depois, bom, tudo bem. Agora, como que elas conseguem o corpo? Elas fazem muito pouco abdominal. E os fisiculturistas antigos já falavam isso, né? Você faz abdominal constantemente, em qualquer ação. Claro. Então é dar um estímulo novo. O estímulo novo é trazer ele pra dentro, é trazer ele pra fora, né? Pô, que sensacional. Pô, muito legal, professor. Muito legal. Professor, perguntando ali agora o seguinte, ó. O professor falou sobre o conhecimento de várias áreas pra entender como funciona aí o processo de treinamento feminino, né? E eu tenho uma pergunta que não quer calar aqui. Que, além de uma das perguntas que eu acho muito interessante sobre o exercício físico, propriamente dito, né? É a questão do ciclo menstrual, professor. E aí, será que o ciclo realmente interfere, cara? As fases do ciclo menstrual da mulher interferem no desenvolvimento da força, da resistência, na melhora dos fins hipertróficos ou não? Como é que o professor lida com isso, com esse tema? Que pra mim, eu vou conversar bastante com o senhor, assim, ó. Em níveis de evidência altíssimo, em níveis de pesquisas altíssimas mesmo. Já existe uma diferença, né? Em relação às próprias pesquisas, mostrando que alguns... Ah, tudo bem quando você vai olhar pra força é uma coisa, quando você vai olhar pra hipertrofia muscular é outra coisa. Mas como é que o professor lida com esse tema aí do ciclo menstrual e o treinamento nas mulheres? Se você pegar esse livro que você mostrou aí, Ensinando Musculação, né? Ele saiu... A primeira edição, ele saiu em 99. É o primeiro livro. Você escreveu um livrinho, né? Hoje eu fico contente. Eu tô com oito hoje, né? Então, eu fico contente de ter escrito o primeiro livrinho aí. E nesse livrinho aí... Isso é muito bom. Eu já colocava essa... Eu já colocava, né? Tem a foto da minha esposa até aí. Eu já colocava a parte de ciclo menstrual. E depois eu vim a saber que esse livrinho aí foi o primeiro livro no Brasil que falou de periodização de força. Em 2001, quando ele saiu pela ICO. O Bompa saiu um pouco depois ainda, né? O Bompa foi em 2002, né? O Bompa foi em 2002. Só que esse livrinho aqui, eu adquiri ele depois daquele de periodização. Porque o que me atraiu foi o título, né? E naquele de periodização tem ali o ciclo de treinamento. E nesse livrinho a gente já coloca. A mulher, como eu falo assim, como diria a Rita Lee, né? A mulher é bicho esquisito que toda mãe sangra. E como ela tem trocas hormonais, por isso que eu falo que a mulher tem 4 dias aí, 5 dias da vida que são insuportáveis. Mas o homem é o mês inteiro chato. Por quê? Porque não tem troca hormonal. Então, o que acontece com o ciclo feminino? A partir do momento que ela menstruou, o rendimento dela é normal. Vai de boa. Com exceção do segundo dia, que depende do fluxo sanguíneo dela, você não vai poder jogar ali um agachamento, um leg press, porque pode causar constrangimento, tá? Mas não pela força, por nada. E o fluxo é muito grande, porque normalmente no segundo dia. Acabando o ciclo menstrual, começa o aumento do estrógeno aí, é o momento que a mulher tem muita força. E nesse momento, é a hora que eu tenho que descer a pancada nela. Então, se eu souber treinar ela nessa semana, acabou o ciclo menstrual, eu começar a trabalhar bem forte com ela, usar métodos mais intensos, utilizar mais carga, fazer com que... Ela briga. Nesse momento, ela é guerreira, e ela sai mordendo. Isso daí vai até próximo da ovulação. Logo depois da ovulação, o que vai acontecer? Ela volta para o estágio normal, e está treinando bem. É que ali é o super treino. Então, ela treina bem na fase menstrual, e ela treina bem depois. Só que depois dessa fase aí, ela vem no pé menstrual, onde baixou-se o estróide, a progesterona está tudo por ali. Você tem que fazer o quê? Baixar o treino também. Baixar a intensidade. Porque nesse momento, se você descer a pancada nela, em vez dela ganhar, ela vai catabolizar muito, e às vezes você pode não conseguir anabolizar, e fazer com que ela não tenha o mesmo rendimento. Então, o que eu tenho que fazer? Nesse momento, eu tenho que fazer dentro de uma periodização, eu sempre no pré-menstrual, eu jogo o quê? Jogo uma recuperação. Eu alivio as cargas, e não é só aliviar as cargas, porque eu só gosto de aliviar a carga e aumentar o número de repetição. Não, alivio a carga e diminuo a repetição. Para quê? Ou diminuo o número de sério. Eu tenho que diminuir o volume, eu tenho que diminuir a intensidade. Intensidade, sim, a carga toda. Para que ela possa recuperar, para que eu possa exigir. E o homem até deveria ser assim, depois de um treinamento forte, você tem que fazer a recuperação para você poder anabolizar, porque senão você só cataboliza, cataboliza, e o cara começa a perder rendimento. Mas a mulher tem essa fase, e é aquela fase assim, se você fala assim, eu quero que você faça exercício, ela vai falar aquela frase gigante, que ela vai falar assim, você não manda em mim o que você está pensando. Então você tem que saber entender a mulher e respeitar, porque ela vai estar com os seios sensíveis, ela já vai estar toda inchada, e você vai precisar da água para fazer a síntese proteica, e como você vai ter, se você já está retendo líquido no corpo inteiro. Você precisa fazer, ela já fica lá toda down, porque ela está olhando no espelho, está vendo celulite, que normalmente ela não ia ver, o abdômen incha, ela fica toda inchada. E essa retenção íntegra é para quê? Para preparar para a menstruação. Ah, professor, mas eu tomo pílula direta. Tudo bem, você toma pílula direta, mas o ciclo continua. Você não está menstruando, mas as trocas hormonais continuam por ali. Então, você tem que pensar o quê? Você tem que pensar em respeitar a mulher. Só que aí vem o problema, porque normalmente o pessoal quer treinar a mulher como se treina o homem, e descer na pancada o tempo todo. E como eu falo, nesse pré-menstrual, a mulher é chata, ela questiona, ela fala assim, eu não estou me aguentando, e você vai ter que aguentar ela. Só que o homem é chato o mês inteiro. Ai, como é que essa mulher é chata? O homem só vai falar de futebol, carro e outras bobeiras, sempre. A mulher não, a mulher questiona. Então, como ela questiona, você tem que, aceitar e entender as observações da mulher. Porque, muitas vezes, ela relata para você coisas que você não percebe. E esses relatos que ela te passa faz com que o treinamento renda. Nossa, eu gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo, quando eu faço isso, eu sinto isso, isso daí. E o homem não. O homem nem olha. O homem é xereque, né? Então, esse ciclo menstrual você tem que saber respeitar, você tem que periodizar em cima do ciclo menstrual. Isso daí que eu acho que é o legal, né? Da nossa briga com as mulheres, no bom sentido, né? Claro. E é interessante, né, professor? Porque, dependendo do período, dependendo da mulher, é claro, né? Ela se modifica durante o treino. Durante o treino. É interessantíssimo, né, cara? Justamente porque tem algumas oscilações, como o professor comentou, né? Oscilações de humor que interferem muito. Inclusive, professor, o senhor acha interessante, por exemplo, padronizar as avaliações relacionadas ao ciclo menstrual? Por exemplo, fazer as avaliações, principalmente as avaliações que envolvem capacidades, como força, como resistência, em um determinado período do ciclo menstrual da mulher? Quando a gente fala de teste mesmo, por exemplo, vamos pensar num teste submáximo para encontrar o RM de uma mulher, ou até mesmo fazer um teste cardio. O professor acha que é interessante fazer isso em períodos específicos do ciclo menstrual ou não tem tanta diferença quando a gente pensa em teste? Eu trabalhei muito tempo com medidas de avaliação também aí e eu falei, a pessoa só é séria quando se faz trabalho sério. Se você for avaliar, fazer uma composição corporal depois da menstruação e antes da menstruação, acabou, né? Está totalmente fora. A avaliação de composição corporal já é muito falha, né? Com o adipômetro, o plipômetro aí por causa dessa retenção índica. Passa ativa de questão. Aí eu falo assim, ah, não, mas eu vou fazer usar a bioimpedância também piorou, porque a bioimpedância ali, durante muito tempo aqui eu usava a bioimpedância e até para entender quando que ela estava retendo a retenção hídrica. As mulheres tinham retenção hídrica. Eu acho que uma das melhores coisas que tem a bioimpedância é isso. Agora, se você faz, se você faz uma avaliação de manhã e faz uma avaliação à tarde, já vai dar diferença. Se tiver frio e tiver quente, já vai dar diferença. Agora, se você te fizer no começo de um ciclo menstrual ou no final de um ciclo menstrual, já dá diferença. Então, você tem que cravar. Normalmente, eu sempre faço aqui assim, acabou a menstruação? Vamos avaliar. Porque ali é o único ponto de certeza. Depois, você não sabe se vai vir, se não vai vir, se vai atrasar, se não vai atrasar. Então, quando acabou a menstruação, você tem um ponto exato. Agora, a gente vai avaliar. Então, vamos fazer o teste de resistência aqui, vamos fazer o teste de resistência abdominal ali, vamos fazer o teste de VO2, vamos fazer todas as estruturas no momento certo. Porque se eu trocar esse momento, eu posso estar mentindo. E posso até me derrubar, né? Porque se eu fizer isso daí no pré-menstrual, nossa, você piorou. E aí, você se queima. Na verdade, não piorou. Apenas o rendimento cai por causa da parte hormonal. Então, você tem que ter essa precisão, né? Esse feeling, né? Essa percepção profissional, né? Show de bola. No período pós-menstrual. Verdade. A seriedade, né? A seriedade. Porque se ela não menstruar, você vai falar alguma coisa errada. Você está ovulando. Nem sempre você vai saber. A mulher sempre sabe se ela está ovulando ou não. Mas o pré-menstrual acabou. O pós-menstrual acabou? Acabou. Avalia. Legal. Será que dá tempo pra gente conversar aí dois minutinhos sobre a alimentação, professor? Podemos falar de alimentação aí sim. Vamos embora. Então, vamos tentar ver se a gente consegue conversar aí nesses dois, três minutos um pouquinho sobre os aspectos vinculados à parte mais macronutriente, carbo, proteína, por exemplo, lipídio. E aí, professor? Será que a mulher, por exemplo, ela tem uma necessidade, por exemplo, proteica bastante importante e necessária quando a gente pensa na hipertrofia feminina? Ou a gente foca no carbo? Ou depende, claro? Eu até coloquei um vídeo hoje, né? Brigando um pouquinho com os low carbos da vida aí, né? E a mulher tem muito esse lado. O que acontece? A mulher tem uma grande tendência, né? A guardar nutrientes. E esse nutriente que ela guarda é o ouro dela, que é a gordura. Por quê? A mulher tem mais gordura do que o homem. Ela precisa disso daí, até pelo próprio fato de menstruar, pelo próprio fato de procriar. Então, ela tem essa estrutura. E o que a gente precisa? Ah, eu vou super... Vou dar uma super dosagem de proteína para tentar. Pouquíssimas suplementações aí estão sendo... Acho que a creatina está tendo um resultado ainda. O resto... A cafeína... A cafeína, né? A mulher tem que buscar uma alimentação legal e tem que ter um aporte proteico muito grande. Por quê? Justamente porque essa briga da gliconeogênese que ela vai ter, se ela não tiver o carboidrato ali, ela vai utilizar outros substratos. Ela não vai utilizar a gordura. Ela vai utilizar o quê? A proteína. A proteína. E aí ela começa a perder a massa muscular. E ao mesmo tempo, se a mulher quer dar um shape legal, ela não pode fazer um uso muito grande de carboidrato. Tanto é que as meninas para competir aí, elas zeram o carbo três, quatro dias antes para quê? Para tirar o carboidrato e para tirar a água também do corpo. Mas o carboidrato é necessário que é a quantidade de energia imediata. Então você tem que comer o carboidrato, mas você tem que também ingerir muita proteína. Justamente, principalmente, por causa desse fato do ponto do ciclo menstrual que a mulher termina tendo um gasto diferenciado aí e você precisa ter um aporte proteico. Então ela precisa de carboidrato e precisa de proteína. Tem que ter essa proteína ali com essa ação. E aí, onde vai achar essa proteína? Vai lá no frango, vai no peixe, vai na carne, vai na carne de porco, tem muita proteína, mas tem gordura. Não tem problema, gordura não é problema. A gente tem que ter todos os macros nutrientes aí para que o teu corpo funcione. você tem que ter reserva, você tem que ter tudo. Mas o que não pode é tentar limitar. Agora, proteína, a gente vê aí pela estrutura feminina que ela precisa até mais proteína que o homem. Mais do que o homem, é. Porque ela tem menos massa muscular, né? Com certeza. Para aumentar a sinalização, principalmente testos, GH, a própria insulina, carregadora importante aí de água para dentro do músculo esquelético. E é interessante, professor, o professor falou da carne de porco. Carne de porco é um dos nutrientes que mais possui creatina por quilograma de alimento, né? É o arem, que depois é a carne de porco e depois, se não me engano, é o salmão, que são os alimentos que mais tem creatina por quilograma de alimento. Então, olha a importância, né? E eles que vão liberar o NO, que antigamente só se dava a ação para a arginina, né? Toda essa estrutura fica muito interessante quando a gente consegue fazer com que a mulher entenda que ela tem que se alimentar bem e não ficar restringindo. Só que as modinhas são complicadas, né? Isso daí, eu não sei se você chegou a ver um vídeo que eu postei lá do GIM. Eu vi. Mas o pessoal do GIM emagrece, emagrece. eu fui o único, talvez o único louco que eu fui procurando. Ah, onde que está isso daí? Aí você vai ver que é tudo um fake. Muito bom. Não existe a universidade, não existe o autor, não existe a revista e todo mundo começou a tomar GIM. Aumentou em 50% o consumo de GIM no mundo e 40% no Brasil. Não tem lógica nenhuma, né? Aquele vídeo é muito bom, cara. Eu falo assim, cara, como? E é disso que está vivendo, né? As modinhas. E as modinhas não são brasileiras. As modinhas são mundiais. É verdade. Cabe a gente mostrar. Pô, sensacional. Sensacional, professor. Professor, infelizmente, o nosso tempo está acabando, cara. Pô, que aula, que aula, que aula excelente. Não é aula, não. Isso é bate-papo. Isso é que eu gostei. Não, uma aula. Imagina. Uma aula aí de hipertrofia, musculação, de psicologia, né? Do comportamento frente ao público feminino. Sensacional, professor. Eu só tenho mesmo assim mesmo agradecendo de coração aí por se dispor a fazer uma live aqui com a galera. Eu acredito que... Vamos marcar outra já. Vamos mandar produzir a arte bonitinho ali, fazer tudo bem organizado, bem feitinho. Porque, com certeza, esse conhecimento aí que o professor passa, né? Ao longo dos anos, até já deixar o meu agradecimento pessoal por tudo que o professor já fez pela educação física, faz e ainda vai fazer muito pela educação física. Com certeza, trazendo uma ciência aí bastante aplicável com uma linguagem. Nos seus livros, por exemplo, né? Os quais eu tenho com muito carinho, que são referências minhas, com uma linguagem muito tranquila de entender todos esses conteúdos que o professor traz. Então, professor, muito obrigado mesmo de coração, cara. Valeu aí por estar com a gente nessa tarde aí de quinta-feira por dispor o seu tempo. Eu sei que o professor tem uma agenda aí extremamente apertada e, felizmente, né? Cheio de compromissos devido à capacidade profissional que o senhor tem aí, essa qualificação total aí. Professor, muito obrigado mesmo de coração. Valeu mesmo. e fique à vontade para deixar seus comentários finais. Obrigado, professor. Eu que agradeço, cara. Acho que a gente, ano que vem, se Deus quiser, a gente vai se trombar por aí, vamos fazer aquele curso junto que nós já estamos combinando faz tempo aí já, né? Eu acho que isso daí é gostoso. E para a turma que está aí com a gente, que assistiu aí, deixa aí uma mensagem bem assim, ó. Você tem a opção, você está sendo hoje, né? O que você quer ou o que dá para ser? Então, tente ser o que você quer e para ser o que você quer, você tem que ser melhor que todo mundo. E para ser melhor que todo mundo, você não precisa nem, não é só estudar, estudar é importante, mas você tem que ter um pouco de humildade para compreender o mundo que gira e as pessoas que estão em tua volta. Então, não seja o que dá para ser, seja o que você quer ser, porque sonhos são feitos para ser alcançados, não para ser só sonhados, né? E uma boa tarde para todo mundo, é uma boa noite já, né? Quase. Uma boa noite para todo mundo aí, um beijo no coração e vamos marcar outras aí que é assim que é gostoso, a gente fazer um bate-papo e curtir de montão a educação física aí. Um beijo no coração para todo mundo aí. Professor, obrigado. Um abraço. Galera, valeu então. Tudo de bom para vocês. Tchau, professor. Tchau, tchau, galera. Obrigado eu, Mocinho. Até mais.